Na pasta dele estava escrito dó e depois um sinal de mais, e ele falava que o maior. Maior. Porque na cifra você não vai ver esse mais não, nem um sinalzinho mais, nem um sinal menor, menos, entendeu? Mas vai ser tudo. Você vai encontrar só a letra, ou então a letra normal com um M na frente, viu? Não está aprendendo isso aí de cima. Aí com o M, que é menor, e sem o M é maior. É maior. Entendeu? Entendi. Mas essa ordem está certa, começa com o Lá, Si, aí depois é do Dó para o Sol, aí é A, B, C, D, E, F, G. Isso. Aí é fácil lembrar, só lembrar que começa com o Lá, Si, aí depois é as notas normais. Depois você me envia essa tabela aí. Depois você me envia ela. Tá. 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 Tchau, tchau. Aí também vai ter aula, que é sexta-feira, não vai ser só essa, aí depois vai ter aula na outra terça. É. Viu? Aí eu vou, eu acho que eu vou pra roça, aí eu vou levar o violão pra ele. Isso, vai treinando, né? Se tiver espaço no carro, porque tem o F o carro vai cheio, porque é, F o carro vai cheio só de dois dias, aí a gente vai agora pra ir quinta e ficar até sábado, aí tá vendo um pouco o passo. Aí domingo você retorna, né? Normalmente ele vai cheio e quando o pai ficar três dias ele deve ir mais nesse mês. Ah, tá. Então fica com o gocinho. Legal, tá. Tchau. 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 É pra saber afinar a língua, você faz o topo, aí você já sabe qual é a nota, pra saber é pelo som, né? Isso. Aham. E você pode afinar, quando você aprender, você vai aprender a afinar de ouvido. Ah. Entendeu? É porque eu uso o aplicativo que eu baixei, mas é porque... Deu certo? Aquele que você mandou, eu não conseguia achar pra afinar, só consegui achar o tempo aí. E como eu queria ele pra afinar, e eu não tava falando que você mandou, aí eu desinstalei ele, mas eu ainda tenho ele lá. É, ele no WhatsApp, o link dele aí. Hum. Aí eu desinstalei ele, e baixei outro que dá pra afinar, aí hoje... É, só que, só que aí, só depois que eu descobri que pra afinar, por exemplo, o mic, que tá um pouco desafinado, eu tocava ele, eles falavam que era o mic, só que, só que depois que eu descobri que pra, que pra dar certo, tem que tocar e aparecer um sinal de certo. Isso, exatamente, é isso aí. Aí se não aparecer, por que tá... Desafinado. Ah, é. É isso aí, velho. Desafinado. 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 Amém. Amém. Pode. 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 Aqui. E o Fá? Isso. Não é tão melhor quem gosta do Fá? Isso. Mas é o mesmo que o Fá? É. Olha, eu acho um pouco estranho que o Dó, o Ré e o Mi... Só o Mi que é um pouco... O Dó e o Ré... Parece que eles é muito... Parece que é a mesma nota, o maior. Dó e o Ré final. É, né? Não parece que é a mesma nota? Que o maior? Só o Mi que eu vi que é um pouco diferente. É. Verdade. Que ontem... Que... Ontem eu fui tocando... Eu fui tocando o Dó, o Ré e o Mi... Aí eu toquei o Dó maior... Aí eu toquei o Dó maior, depois o Dó menor... Aí eu percebi que o Dó era praticamente igual... Aí eu achei que eu tava tocando errado... Mas depois eu orientava o C. E... Isso. Hahaha... É... 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 Amém. 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 Está dancertinho? Agora eu vou apertar o preço. Amém. Bora lá? A gente vai fazer isso. Eu tentei aprender umas notas do meu tio antes de começar a aula, aí eu perguntei pra ele como é que, por que que, não, aí eu peguei a paleta que ele tem, só que ele falou que quem é iniciante é melhor tentar aprender tocando só com o dedo, aí eu queria saber por que que tem que, por que quem é iniciante tem que aprender só com o dedo, sem a paleta. Por que, assim, no caso, é padrão, né, que o certo, o violão, tem que tocar com a mão, né, não com a paleta, que é o certo, né. Só pra, só pra, pra não machucar tudo. É. Olha, é que eu tava pesquisando os violões lá, aí eu vi que eu porto a paleta e ele fica no violão ou nos violões? É, fica no, no, no violão, né. Aí, aí fica no canto do violão. E isso, pode? Só que, é que eu vi lá na foto, só que eu prefiro, tá, deixe, é, só que eu acho melhor deixar, tipo, assim, entre as pontas, entendeu? É, né? Ah, é mais fácil você ver. E vai, é, é mais difícil de cair, então, e vai, vai ter, né, isso. E isso? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.